Esta é Kira Assi, uma radialista britânica que viveu um relacionamento online conturbado que teve um final surpreendente e, principalmente, bizarro. Em 2009, quando tinha apenas 29 anos, conheceu um jovem cardiologista chamado Bob, por quem logo se apaixonou. Essa história de amor começou com um acontecimento trágico, ou supostamente trágico. Kira recebeu uma mensagem de um homem no Facebook. Ele se identificou como JJ, ex-namorado de sua prima Sinran. A jovem lembrou que uma vez sua prima havia falado sobre esse rapaz. JJ pediu ajuda para reconquistar a prima dela, que havia terminado com ele há pouco tempo. Kira não gosta de responder a mensagens de estranhos, mas como tinha uma pessoa em comum, achou que não teria problema. Até sua prima confirmou a identidade do rapaz. Eles conversaram por alguns meses, até que, inesperadamente, JJ morreu em decorrência de uma reação alérgica. Foi em agosto de 2010. Embora Kira tenha ficado triste com a notícia, como era alguém com um laço de amizade recente, não sofreu tanto. A essa altura, ela já conhecia algumas pessoas da família do falecido. Educadamente, ela mandou uma mensagem para Bob, o irmão de JJ, para transmitir suas condolências. Bob e Kira, então, começaram a conversar. Uma amizade entre os dois floresceu. O irmão de JJ era um homem bonito e inteligente. Ele disse que era cardiologista e casado. Sua esposa, inclusive, estava grávida. Após muito tempo conversando, ele confessou à moça que seu casamento estava próximo do fim. Suportar a dor da perda do irmão em um casamento conturbado estava difícil e Kira se tornou seu ombro amigo. A radialista, então, começou a se abrir sobre sua própria vida para Bob. Em 2011, os dois já se falavam praticamente todo o dia, o que tornou a amizade entre eles ainda mais profunda. Entretanto, nesse mesmo ano, um episódio estranho quase revelou toda a farsa. Kira estava em uma boate em Brighton, quando avistou nada mais nada menos que Bob. Ela, então, foi até o amigo e se apresentou. O rapaz parecia distraído e meio aéreo. Kira explicou que era sua amiga da internet. Ele meio inseguro a cumprimentou. Como eram duas da manhã, a moça a relevou, pois achou que ele havia bebido bastante naquela altura. Kira permaneceu em contato online com Bob. Anos depois, em novembro de 2013, enquanto estava trabalhando em seu programa de rádio, ela recebeu uma mensagem no Facebook dizendo que Bob havia sido baleado no Quênia e estava em coma sofrendo perda de memória. E então, em janeiro de 2014, ela soube que ele havia morrido devido aos ferimentos. Aqui é quando as coisas ficam ainda mais bizarras. Meses após o falecimento dele, sua prima Sinran ligou para ela e revelou que Bob não havia morrido. Que na realidade ele estava em um programa de proteção a testemunhas e que por isso teve que inventar essa história. Kira foi adicionada a um grupo no Facebook com outras 39 pessoas, que também foram informadas das notícias de Bob. A britânica reconheceu alguns nomes do grupo, muitos parentes, distantes e primos de Bob. Ainda lidando com os efeitos de seus ferimentos à bala, em 2015, Bob aparentemente sofreu um tumor cerebral e um derrame. Os dois voltaram a se falar e a amizade ficou ainda mais intensa. Naquele mesmo ano, os dois assumiram o namoro. Eles se falavam a todo momento. Bob, por sequela do acidente que sofreu, estava com as cordas vocais prejudicadas e por isso nunca mandava áudio. Flores chegavam à casa de Kira. Ele comprava colares e brincos para ela e seu relacionamento à distância avançou. Eles tinham relações sexuais online constantemente. Bob conversava até com a família dela. Com o tempo, essa relação começou a ficar abusiva. Seu namorado online era muito controlador. Queria saber onde estava, com quem falou e o porquê. Como estava com a saúde supostamente debilitada, usava isso para obter o que queria de Kira. Ele dizia que não poderia sofrer emoções intensas, pois seu coração não suportaria. Bob até fingiu ter um ataque cardíaco enquanto falava com Kira. Ele implicava com seus amigos, com suas roupas, com seus passeios. Em 2018, o rapaz disse que iria se encontrar com ela. A britânica ficou ansiosa, mas ele cancelou os planos na última hora. Foi a gota d'água para Kira, que a essa altura já estava com muitas dúvidas em relação a ele. A radialista então decidiu contratar um investigador particular. Através das fotos de Bob, o investigador encontrou o endereço residencial. E Kira o visitou. Ela bateu em sua porta e deu de cara com Bob. Ele tinha uma esposa e um filho que estavam em casa também. A moça se apresentou e ele confuso disse que não a conhecia. O verdadeiro Bob tem 37 anos. Ele não é cardiologista e nunca esteve no sistema de proteção a testemunhas. Foi aí que Kira percebeu que foi enganada por todos esses longos anos. Ela ligou para sua prima Kira e desabafou. Sua revolta era tão grande que resolveu ir à polícia denunciar o caso. Dias depois, com medo, sua prima Kira confessou que ela era o Bob. Aliás, todas as 60 pessoas do ciclo de convívio desse suposto cardiologista eram fakes criados por ela. Desde J.J. lá em 2009 até o médico que acompanhava a saúde de Bob. O investigador contratado por Kira disse que esse foi o caso mais complexo de catfishing, ou seja, com um fake, na história do Reino Unido. Nunca ninguém criou tantos perfis com tantas histórias se entrelaçando. Foi uma rede de mentiras muito bem sustentada por Serum. Segundo Kira, sua prima é a pessoa mais inteligente da família. Ela conquistou muito jovem um cargo alto em uma grande empresa inglesa. Como é uma pessoa muito bem sucedida e articulada, a motivação fica ainda mais obscura. A radialista perguntou para sua prima o porquê ela fez isso. Serum apenas respondeu que estava em um lugar sombrio, que arruinou a própria vida. Entretanto, segundo o relato de Kira, Serum não demonstrou nenhuma emoção. Ela estava fria e sequer pediu desculpas. A jovem não quis falar mais nada. Kira denunciou o caso à polícia e a processou na área civil. A polícia não quis abrir inquérito e no processo elas entraram em um acordo financeiro. Kira Assi hoje é uma defensora da reforma legislativa para que manipulação online como catfishing seja considerada crime. A radialista, que hoje está com 42 anos, disse que ainda tem sequelas desse episódio. Que sua vida durante 10 anos foi baseada em um relacionamento que não existiu. Ela deixou de namorar, de casar, de ter filhos e até mudar de casa por causa do suposto namorado. Que além de tudo, lhe dava muita angústia em um relacionamento fake conturbado. A britânica fez questão de expor seu caso, porque quer chamar a atenção dos legisladores para isso. Além de alertar sobre esse tipo de golpe. Para ela é completamente injusto Serum ter feito tudo o que fez e não ser punida. As duas nunca mais conversaram e Kira até hoje não entende a motivação de sua prima. Ela acredita que Serum fez isso pelo prazer de manipulá-la, mas talvez nunca poderá confirmar isso. Sua prima seguiu a vida normalmente. Inclusive poucos meses após a revelação bombástica, estava viajando e curtindo a vida como se nada tivesse acontecido. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.